Por que voltas de tu ai, vim este sentir profundo, por te saber como sei, me sinto dona do mundo, amor que espada de que rai. Meu amor é fogo posto, és tanto do quanto amei, que és tudo do quanto gosto, este amor que te tenho, por ser assim como sou, és o inferno de onde venho, és o céu por onde vou, por que voltas de tu ai. És tudo do quanto gosto me perdi, e me encontrei, nas faltas que tem teu rosto, por que voltas de tu ai, em meu peito teu desenho, és tanto do quanto amei, que és todo o mundo que tenho, este amor que te tenho, Por ser assim como sou, és o inferno de onde vai, és o céu por onde vou. Por que voltas de tu ai, vim este amor que te tenho, por que voltas de tu ai, vim este amor que me perdi, E me encontrei nas faltas que tem teu rosto Porque voltas de te dei em meu peito o teu desejo Eres tanto quanto amei que és todo mundo que tenho E é tão única que estou Vou ficar sem o sol e te sabe Como sei Obrigado 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 Obrigado.